No começo, tanto é que quem ajudou muita gente foi o Rafa, o Rafa Pereira. Ele foi um dos primeiros ali que fortaleceu a gente. Nosso terceiro mês de marca, ele foi fazer um show lá com a Rickide, né, que ele era estilista. Eu consegui um contato com ele, ele gostou das peças, eu consegui entregar pra ele, consegui entregar pro Derek. Aí chegou no outro dia, o Derek fez o show usando a peça, aí o pessoal já começou, caraca, pô, da hora, massa demais. E através dos artistas no começo, conseguiu alavancar a marca. O Lennon foi um que fortaleceu muita gente, tanto é que até hoje a gente manda as peças pra ele. O Lennon lá do Kik, o pessoal lá do Hill. Tanto é que a gente vende bastante pro Rio, acho que é Rio, São Paulo, depois Santos, que é a minha cidade, que a gente mais vende. E o Rio de Janeiro foi muito por conta que o Lennon e o Léo fortaleceram a gente de uma forma muito grande. Só que hoje em dia mudou muito essa parada de você trabalhar com um influenciador, trabalhar com um artista. É tudo com dinheiro mesmo, tem que pagar, tem que dar uma peça de roupa. Mudou muito, então dificulta mais, porque não são valores comuns, não são valores próximos que a gente consegue trabalhar. E acho que também através dos nossos comerciais, como eu já falei antes, é algo que fez a gente expandir bastante. E foi uma diferença total pra nossa marca. Legal. E como que tu mantém a identidade da marca? Como que ela evoluiu pra acompanhar esse crescimento e evolução do mercado? Cara, eu acho que através dos nossos vídeos a gente conseguiu manter a identidade. A gente... O pessoal sempre sabe, se vai ter lançamento, vai ter um vídeo, vai ter um comercial, algo falando do que tá acontecendo. Só que com a nossa visão, com a nossa... Como posso falar? Com a nossa essência, porque a partir do... Acho que ano passado, foi ano passado ou retrasado? Acho que ano retrasado. Eu comecei a querer falar mais sobre o Brasil. Comecei a deixar algo mais nacional. Porque eu vi que, pô, eu não preciso falar... Não preciso ser uma marca boa falando do que é bonito lá fora. Acho que aqui dentro a gente tem muita coisa boa. Como eu era do futebol, eu... Teve a Copa e aí eu tive a oportunidade de deixar minha marca brasileira ali. Falei, putz, vou falar de algo que eu gosto, que é o futebol. Aí fiz a coleção Brasileiragem e nela eu trouxe uma camiseta inspirada no Ronaldo. E nisso o pessoal começou a gostar bastante de trazer esse lado do Brasil nas peças. Então, eu acho que a nossa identidade mudou a partir de 2022. Ali o pessoal começou a ver que, pô, a gente consegue falar de moda e do Brasil ao mesmo tempo. Aí, no final do ano passado, a gente trouxe a Brasileiragem em parte 2. Falando também de futebol, da natureza, do que tem de melhor no Brasil. E isso deixou a nossa marca com uma estética brasileira. E a identidade da marca hoje é futebol, é Brasil. É o que tem de melhor no Brasil, sabe? É uma essência nossa mesmo. E, Oruan, pra ti, cara, como é que foi definir a identidade da tua marca lá atrás? E como que vocês foram evoluindo a identidade para acompanhar esse crescimento e evolução do mercado de streetwear? Então, no começo, a gente era um canal, como eu tinha comentado. Então, eu não sabia muito o que eu queria. Queria mais era postar vídeo de skate e essas coisas, mais o lifestyle do skate. Só que eu sempre quis trazer um mascote, sabe? Como eu trouxe a raposa, que é o nosso mascote hoje em dia. E até a própria logo do TNB, ele tem o formato da raposa, que é onde eu quero trabalhar. Então, a pessoa vai ver a raposa, vai ver o formato da raposa, ela vai saber. Pô, é aquela marca. Muita gente fala a marca do lobinho, pô, é a marca da raposa, entendeu? Que foi o que eu quis trazer quando eu fiz o rebranding para começar essa nova fase da marca. Então, a maioria das calças tem estampado a raposa aqui no bordado. Tem o TNB, que é o que eu quero trabalhar e mostrar o lifestyle de rua do skatista, que usa aquela calça larga com a barra que passa rasga, entendeu? E eu uso o cadarço amarrado ou, às vezes, o elástico por conta da flexibilidade que tu pode usar com o mais confortável, o elástico e tudo mais. Legal. E você, Felipe? Assim, o meu projeto passou por várias etapas e essas etapas eu sempre passei por elas com uma percepção de que eu estava passando por essas etapas para poder aprender. Eu li uma vez um livro e aí eu fico repetindo isso para mim com frequência, só que eu não lembro exatamente qual livro é, mas a frase para mim foi muito importante, que é melhor você, acho que você é um aprende de tudo do que uma pessoa que sabe todas as coisas, né? Que sabe tudo. Então, todas as fases que eu optei por poder trabalhar dentro da marca, eu trabalhei com elas como teste. Então, como eu não sou da moda, eu tinha valores, pilares que eu considerava, tanto, que eu considero, tanto pessoais quanto para a empresa, como valores inegociáveis, assim, e aí a marca tem toda essa parte de construção de arquétipo, de identidade da marca, igual você falou de usar animais alados e tal, isso tem uma relação. E aí eu sempre pensei que minha marca deveria ser urbana, mas dentro desse contexto eu explorei várias linguagens. Eu testei para ver onde a gente se encaixaria melhor e onde eu me sentiria também como design de moda mais confortável para poder criar. Porque durante muito tempo quem criava tudo era eu. Então, tipo, não só criava, mas fazia todos os processos, né? Atendia o cliente, postava nas redes sociais, entregava no correio, criava os vetores ali, na época usava Corel, Illustrator, assim, sabe? Tipo, umas coisas bem toscas mesmo, assim, mas era o que eu conseguia fazer na época. E aí a gente foi experimentando várias coisas. E para poder chegar nesse formato final que a gente assumiu a partir de 2019, então foram três anos testando linguagens e vendo o que funcionava melhor, onde eu ficaria mais confortável criando, para chegar nessa etapa atual, né? Onde a gente assumiu essa identidade que a gente é uma marca urbana, mas que agora a gente fala do amanhã, a gente sempre fala de tecnologia, a gente fala sobre conhecimento também, de modo geral, porque toda coleção tem uma inspiração, ou ela é um pouco científica, ou ela é um pouco experimental. Tipo, a gente pega também inspirações realmente em teses, assim, ou então pelo menos em estudos, sabe? É umas coisas viajadas. Você sabe que é um estudo viajadasso que não vai dar em nada, tipo assim, que os cientistas estão... Bota a fé testando, às vezes não vai dar em nada. Mas é um ponto legal, assim, de inspiração, sacou? Mas antes disso a gente passou por várias coisas, né? Sendo de origem periférica, assim, e tendo meu pai como... A primeira profissão dele foi DJ, o hip hop foi muito presente na minha vida, assim, né? Então, tipo, desde novo nas batalhas, muitos amigos acabaram virando MCs e tal, são até caras que são bem relevantes hoje em dia, assim. E aí a gente flertou e experimentou muito isso também em Bota Fé, tipo assim, essa linguagem mais raiz, assim, no início da marca do streetwear, porque eu acho que se você começa a entender streetwear, você entende a origem dele, né? Você entende que ele vem do hip hop, do skate, do surfwear, assim, e tal. E aí a gente já trabalhou isso, assim, mais no início. E a parte de se manter... tem a parte de se manter relevante? Você perguntou? Sim. Eu acho que a parte de se manter relevante está nessa... Pra mim, pelo menos, assim, nessa... Nessa sede por estudar mesmo, assim, por conhecimento e por... Sempre estar pensando no próximo lance. Então, quando a gente está falando sobre tecnologia, a gente está sempre pensando no amanhã, né? Como que vai ser, tipo assim, a roupa que eu vou querer usar amanhã? Como que vai ser a roupa que eu vou querer usar daqui a cinco anos, Bota Fé? E aí a gente imagina cenários, a partir disso, a marca se desenrola. Legal, legal. E quais foram as estratégias de marketing que vocês usaram, que foram mais eficazes pra aumentar a visibilidade e o crescimento das vendas da marca de vocês? O que que realmente fizeram, assim, cara, isso mudou o jogo pra gente? No começo, eu sempre que eu conseguia encontrar algum artista e entregar uma peça de roupa, eu acho que isso aí funcionava, antigamente funcionava bem mais, porque não tinha essa parada de você pagar pro artista divulgar o seu trampo, né? No começo, tanto é que quem ajudou muita gente foi o Rafa, o Rafa Pereira. Ele foi um dos primeiros ali que fortaleceu a gente. Nosso terceiro mês de marca, ele foi fazer um show lá com a Rikai, né? Que ele era estilista. E eu consegui um contato com ele, ele gostou das peças, eu consegui entregar pra ele, consegui entregar pro Dereck. E aí chegou no outro dia, o Dereck fez o show usando a peça, aí o pessoal já começou, caraca, pô, da hora, massa demais. E através dos artistas no começo, conseguiu alavancar a marca. O Lennon foi um que, porra, fortaleceu muita gente, tanto é que até hoje a gente manda as peças pra ele, o Lennon, o Léo do Kik, o pessoal lá do Rio, porra, tanto é que a gente vende bastante pro Rio, acho que até, acho que é o... É Rio, São Paulo, depois Santos, que é a minha cidade, que a gente mais vende. E o Rio de Janeiro foi muito por conta que o Lennon e o Léo fortaleceram a gente de uma forma muito grande. Só que hoje em dia mudou muito essa parada de você trabalhar com um influenciador, trabalhar com um artista. É tudo com dinheiro mesmo, tem que pagar, tem que dar uma peça de roupa. Mudou muito, então dificulta mais, porque não são valores comuns, né? Não são valores próximos que a gente consegue trabalhar. E acho que também através dos nossos comerciais, como eu já falei antes, é algo que fez a gente expandir bastante, e foi uma diferença total com a nossa marca. Legal. E pra ti, Oroã? O meu foi mais os skatistas, né? Que eu tinha contato, né? Por eu estar no meio do skate. Eu fazia algumas peças e aí, daí um mano viu o meu vídeo no TikTok, pô, me manda uma peça aí, vou usar e tal. Aí, pô, mandava a peça pro moleque, o moleque aparecia usando em videoparte, essas paradas, e sempre procurando. E depois, comecei a fazer parceria com uma galera já da moda. Ah, pô, vou fazer um vídeo com a tua calça com fit e tal. Então, compondo fit... Os criadores de conteúdo de moda. Isso, os criadores de conteúdo de moda. Isso tudo no TikTok. E daí eu comecei a rodar o anúncio usando o... Né, o conteúdo que o criador de moda tinha feito pra mim. Daí, isso deu... Foi onde, né, começou a alavancar de uma forma que eu não esperava. Não achei que ia dar certo dessa forma. E muitos skatistas hoje em dia vêm e, pô, mandam uma calça, bora trocar uma ideia e tal. E os skatistas curtem usar a peça, porque é uma peça resistente e tudo mais. Então, já meio que entrou no lifestyle deles usar a calça.